Caralho! Opa dopa de jim e gameplay Opa dopa de jim e gameplay É deBeambo e demonstre para o povão Porque você agora é essa paz bonitona Aê Zeca-Pedra Jovem-seca manzã da vocês Exclusividade total, pique no ar E cantando no nome Rala o Iago e a cola de venem Eu quero mais, demais, e mais de mim Achou! Sou demais, mas sou demais E mais de mim, eu tenho muito de mim A cruz do tanto, isso é banca Canal Iaco Root, sou oficial Agora muito mais diferenciado Eu quero mais, mais de mim Eu quero mais, mais de mim O Jamaica fez, Jorge da Bahia, na Ruma de Central Sou seu margem Olha assim A mão pira, o livro e a cama do filho Chega comigo, eu me vejo DJ O nome do DJ é O DJ é demais É demais E mais de mim, eu tenho muito de mim Onde tem pra mim, eu sou demais Vale, vale, vale Eu sou demais E agora é paz E mais de mim, eu tenho muito de mim Que bonito, hein? Digita O lugar, o que eu sou ancai A Bia Morri tem lançamento na rapazena Corgiça em Corpo em geral Mas tem senhor, mas Marcos Inca, a dois está na área Segura aqui o Minas Toda equipe de montagem E me dou E eu vou com você Como é que é? Vamos lá, rapaziada Segura aqui o Minas Isso, viva aqui Vem comigo que eu vou contigo Vem comigo que eu vou contigo Vem comigo que eu vou contigo Cata uma pila no saco aqui do meu chão O Verdade no chão Aqui, pela R police Ela não toca Da show para a paragem exclusiva whats vai P completar, leite, leite Hei... Vem comigo que eu vou contigo Vem comigo que eu vou contigo Vem comigo que eu vou contigo Cata uma cruz Deixa ele partå Olha aqui Pra mapa Azq Jornal da Manhã Vamos lá! Não pode digitar, não pode digitar O dia é de margem, é de margem Visconsividade atrapalha o leão da pressão Segura Juro Vicodo Vale, 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 bonitona Esmaque a maquanidade Máxuga E no clube Vem aqui o Maldivénia Toma Guibão Papovânia O que é um pouquinho de aquelas Aquelas mais pais da live da Unicora E gira Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Fazendo a significa do curtinho legal Vão todo mundo chegando Vão todo mundo curtindo Vem, vem de vinho Vem, vem, vim Vão bora te jogar Vamos que a taça toma piranha no geral Sequência online pra galera Vamos lá tomar geral Ao vivo E aí? E as piradas do DJ É de maravilha A sequência online pra galera Estamos ao vivo, meu irmão Te endereça Para você que está desde cedo analisando aquela gata Será que eu chamo ela agora? Agora Chegou o momento Puxa ela pra dançar essa pedra aí Não é qualquer música É uma burrada Segura O que? Olha isso aí É uma burrada Música Aê, Zeca Pedra Aê, meu grau É um hino, DJ Alô, meu amor Alô E tu é Tibiga Mariana, seu precador Vamos lá, rapazé Vem Vamos lá Agora eu sou da mais bonitona Tribuneza Tribuneza não, papai Canal Iago Hood Oficial Agora muito mais diferenciado Vamos lá Rola Aí que é bonito Eu vi que o mais técnico de Aê, quem sabe Vai Vem Vem Vai Vem 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 Estou feliz, bonitona! Vamos lá! Estou feliz! Segura as minhas 6, vamos lá! Vamos lá! Você é bonito! Gente, mano aí! Mostra-lhe para o povo노나 Que você é agora! É a mais bonitona! E a Tuba Pinho não está sacudindo! No Banatiu-Va! Tuba na Tivã! Trazando eu sacudindo já! No Banatiu-Va! No Banatiu-Va! E agora o Oficial O canal diferenciado do reggae